Aqui, ó, aqui, tá pra nós corretar. Gente, olha que grama, daqui era um gramada onde a gente brincava, ó, quando eu era mais nova, eu brincava muito aqui. É aqui que o rio passa, ó. Nossa, já brinquei muito aqui, gente, de, eu lembro que eu brincava de jogar bola, é, a gente fazia um campinho aqui, ó, de peteca, é, pega litro, sei lá, vocês não lembram quando chamava, a gente já brincou muito aqui, ó. Ali o cavalo. Gente, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu gostava de nadar, quando eu era mais nova. Só que, assim, a chuva estragou muito aqui, aqui não era assim, sabe, era muito, é, mais bonito, aqui era cheio de gramado, e hoje em dia tá tudo estragado, ó. Tenho muita saudade, era ali naquela parte ali, ó, que era mais alto, que a gente nadava. E ali, gente, eu não tenho vergonha de falar não, ali a gente, é, lavava roupa, quando a gente era mais nova, eu, mas a minha mãe, sabe, as minhas irmãs, toda a gente vinha pra, pra lavar roupa. Hoje em dia, a pedra, ela, já tá mais funda, o rio tá todo estragado, gente. E quando chove muito, o rio passa tudo aqui em cima, ó. É muito legal de brincar. O bom que agora, né, dá pra gente, é, brincar, né, Sara? Sim. Sim. Dá pra gente andar descalço, né, fingir que tá na praia. E aqui também, dá pra fazer castelo, dá pra fazer castelo, dá pra juntar água com água, dá pra fazer castelo. Aqui? Ah, que delícia. A mamãe já quer que tá me pegado com a mamãe. A mamãe, eu amo. Oi, tadinho. Tidico, tadinho, ó, Tidico. Eu vou lá, tadinho. Gente, que delícia. A mamãe já tá pelo recado, tá muito frio. Como é muito frio, né? Ai, que frio. Cuidado, filha. Ai, que delícia. Tá pra nós natar aqui, tá pra nós natar aqui. Ai, era muito bom, gente. Quando a gente, eu gostava, quando o rio tava com a cheiro. Né, que já tava, tipo, igual tá aqui, ó. É. Eu lembro que eu gostava muito de descer, deitada na água, na, na... Descendo, assim. Era, eu era mais nova, então, assim, era muito bom. Essa água é muito boa pra natar. É boa, né, filha. É boa, assim, eu tava natar. Mamãe já lembro que nós vamos na casa de cheiro de pé. E que eu natei naquela água. Foi muito legal, porque ele até... Mamãe, eu sei o tempo que o pão não estivesse aqui, né? Que não foi de nada aqui? Que? Eu sei o tempo que o pão não estivesse aqui. Nós vamos fazer um apatinho aqui. Ah, sim. Daqui a pouco, eu tô muito bom, aqui. Mas, nós vamos fazer um apatinho aqui. E nós vamos, vamos fazer um apatinho aqui. Nós vamos fazer um apatinho aqui, né? Vamos fazer um apatinho aqui. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Mãe, vamos lá! Aqui é muito legal, né filha? Muito legal, né? Mamãe está caminando aqui, só tirar. Muito bom, né filha? Cuidado você descer aí. Parece que nós estamos na praia. Parece que nós estamos na praia. Aqui é a nossa praia, né? A gente não pode ir. A gente vem aqui, né? Tem areia ali como se fosse na praia, né? Mamãe, o que é meu amigo que não vai cortar aí? Deixa eu ver seu pezinho, deixa eu ver seu pezinho. Deixa eu ver seu pezinho, põe o pé aqui, ó. Opa! Ai, que delícia! Olha isso, gente! Gente, é aquela pedra ali que a gente lavava roupa, ó. Aí era muito bom. Comente aqui quem já lavou roupa no rio, gente. Gente, eu acho que até vazia. Agora a água não está tão limpinha como era antes, apesar que ainda não tem nada. Mas não é limpo igual era antes, a gente lavava até vazia no rio, quando a gente não tinha água. Era um tempo muito bom, sabe? Era dificuldade, mas hoje em dia eu vejo que é um tempo assim que a gente era mais feliz, né? Era muito bom. Mas também a gente apanhava bastante. Eu gostava de vir pro rio nadar escondida do meu pai, eu e os meus outros irmãos e parentes, assim, da família da gente. E o meu pai não gostava, sabe? Por motivo assim, meu pai sempre foi um homem que sempre gostou de cuidar da gente, sabe? Eu achava que ele era uma pessoa máquina, deixava a gente divertir, mas hoje em dia eu vejo que era cuidado dos pais da gente, preocupação. Eu gostava muito do rio nadar escondida. Eu gostava muito do rio nadar escondida. Mamãe, eu quero tirar a calça pra mim. Gente, depois eu quero fazer um vídeo aqui, ó. Um vídeo, sei lá, de perguntas. Deixa aqui nos comentários perguntas que vocês querem fazer pra mim com alguém, sabe? Fazer um tipo de tag comparando algum pé da minha irmã mesmo, principalmente, que vocês pediram, né, pra fazer um vídeo com a minha irmã. Eu vou chamar ela pra gente fazer aqui, ó. Sentar ali na areia e fazer. Ou que seja aqui, ó, mas pra lá, ó. Vamos embora, Sara? Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. E é isso. Muito legal. Gente, olha os peixinhos. Não sei se tá dando pra vocês verem. Os peixinhos nadando aqui, ó. Aqui, mamãe. Os peixinhos, né, filha, aqui, gente? Ó, tá nessa região aqui. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Os peixinhos bem pequenininhos. Que é, filha? O que foi ali? Caiu... 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 Caiu. hidrat down... Eu não posso ficarem mamãe... Como a melhor... Caridade... Que chamo todo mundo... Sancte... Tem... Anna... Maria... Na... Dória... Caridade... Cari... Manja... Manja... Cae... Cae... Obrigado.